Muito bem, boa noite, bem-vindos todos a mais uma live, a mais um culto, a mais um momento de adoração a Deus, Bruno Cunha Lima, que legal, que bom te ter aqui, boa noite, graças e paz, Deus te abençoe, o prefeito Campina Grande está com a gente na live, coisa boa, Roberta Milena, minha assessora, bem-vinda, Deus te abençoe, gente, que legal, muita gente aqui, nossas ovelhas, que bom ver vocês aqui, povo bom, Samara, Deus te abençoe, Dinara, que prometeu assistir a live hoje, Deus te abençoe também, é que bom, gente, gente, você não está numa live comum, essa live aqui é a live do culto da nossa igreja, todo mundo sabe que as igrejas estão fechadas e nós hoje queremos alcançar o máximo de pessoas, porque hoje a gente começa uma campanha aqui hoje, tá bom? A campanha Deus do impossível, não me traga hoje uma questão para apresentar a Deus que não seja impossível para você, então aquilo que é impossível para você é isso que você vai apresentar a Deus hoje, tá bom? Aquilo que você acha que é impossível para você, hoje é o dia de você apresentar a Deus, isso é isso que você está precisando, porque hoje nós vamos orar, vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito para entrar numa guerra e Deus te dá vitória. Acreditamos muito que o céu é poderoso para agir durante toda essa noite, então se tu quer resposta, faz um favor, fica na live adorando a Deus e entrando no propósito com a gente, tanto hoje quanto amanhã, quanto domingo, serão três dias de campanha, nós vamos guerrear e eu vou te falar uma coisa, na outra sexta-feira, na outra sexta-feira vai ter gente contando testemunho, eu hoje, ih Laura, infelizmente, os testemunhos que tinha para contar estão no meu celular e o meu celular está fazendo a live, mas eu ainda vou fazer um vídeo, qualquer hora dessa, gravando a tela, para que vocês escutem os testemunhos que estão chegando daquele dia que nós profetizamos aqui que Deus ia fazer algumas coisas, então nós vamos focar em três áreas, primeiro família, segundo finanças, terceiro saúde, família, finanças e saúde, nós vamos interceder e acredite, o céu vai fazer um negócio lindo nesse culto de hoje, eu quero começar louvando a Deus, eu quero que você pare agora, tenha um tempinho agora para Deus, você correr o dia todo, agora é hora de você ter tempo para Deus, você passou o dia todo sem, né, fazer tanta coisa, mas agora é o momento que você precisa reservar para o Senhor, comece a profetizar para você mesmo e diga, eu vou contar um testemunho, você vai dizer isso, eu vou contar um testemunho, essa campanha que nós queremos começar hoje, tá bom? Vai resultar em um testemunho para a sua vida, creia nisso, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deu. Deixa de me amar, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que enviou seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços. Deus me ama, e o meu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama. A você que já está chegando na live, eu quero já começar profetizando. Você vai contar um testemunho Irmão, pelo amor de Deus, tira esse pensamento de derrota da cabeça Eu já quero profetizar que você vai contar um testemunho Eu vou repetir isso Você vai contar um testemunho Temos três áreas que nós vamos atuar em batalha espiritual hoje aqui A área financeira, a área da saúde e a área da família Começamos hoje pela família Amanhã será a área financeira E domingo será a saúde Eu acredito no Deus que junta famílias Também acredito no Deus que abre portas e faz prosperar E eu também acredito no Deus que cura Então comece a profetizar para você mesmo E diga, eu vou contar um testemunho Eu vou contar um testemunho em nome do Senhor Jesus Vem para a live Quem está no Facebook, compartilha Quem está no Instagram, comece a mandar pelo inbox Chama muita gente aqui Porque chegou a hora de você cultuar e entrar numa guerra espiritual conosco aqui Porque nessa bagunça toda que está acontecendo O céu tem algo muito forte a fazer agora Com a sua igreja Nós vamos viver milagres Nós vamos viver milagres Mesmo sendo assim Pobre pecador Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus me ama Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Aleluia, aleluia, aleluia Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor Sem o seu perdão O que seria de mim? Deus me amou Tanto Que enviou seu filho Para morrer Em meu lugar Deus me ama E o seu amor É tão grande Incondicional Deus me ama E ele está sempre De braços abertos Para mim O bendito é Jesus O bendito é Jesus Bimaió Rei dos reis Aqui estou Rendo a ti O meu louvor E adoração Pois tu és reis Acima do céu Acima de nós O universo se formou Com a tua voz O mundo inteiro Veio a existir Verbo de Deus Princípio e fim E eu te louvarei Senhor A ti Minhas mãos Com canções Com canções De amor Te exaltarei Coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Andréia Canta aqui Louva a Deus Enquanto o povo está chegando Para adorar a Jesus Hoje é campanha Hoje é dia de guerra E nós vamos guerrear juntos Hoje aqui Vamos orar pela sua família Pela área financeira da sua vida E vamos orar Pelas Doenças que estão causando Um destroço muito grande Nas famílias Então A você que está aqui Seja bem vindo Não é uma live De um cantor É um culto Meu filho Vem pra cá O cantor também está precisando Tá O cantor também veio adorar Vamos louvar a Deus Canta Andréia A paz do Senhor a todos Que o Senhor Jesus possa falar nessa noite ao seu coração Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roça Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Aleluia Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roça Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus E quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez A mim A mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na roça Que eu terei vitória Eu olharei pro céu Eu olharei pro céu De onde vem a minha bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és Meu Deus Que tu és O meu Deus Independente de tudo Que está acontecendo Eu sei que tu és Meu Deus Então eu te Em ti eu confiarei Tu és Meu Deus Tu és Meu Pai És o meu Consolador És o meu Protetor Eu sei em quem posso confiar Eu sei em quem posso depositar Toda a minha ansiedade Toda a minha preocupação Eu sei Que tu és O meu Deus Aleluia Aleluia Quando todas as portas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz Uma voz Tão mansa Doce E suave Diz assim Meu filho Sou Tua saída Quando o inimigo diz É o fim da história É o fim da história E quer levar O desespero Ao teu coração Deus Jamais Permitirá Que um filho seu Seda a vitória Ele tem todo o poder E a solução Não cedo Não cedo Não cedo Confia Confia Que a história Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Em Cristo Fazendo assim Você será Muito feliz Quando tudo enfim parece Acabado Logo vem o sentimento De perder Mas é Deus Quem dá a última palavra Ele ama e sei que vai Te socorrer A esperança Em Cristo É certa E nunca Morre Não, não Deus Não vai deixar Você Ficar Sofrendo Se Ele Tem Tem Nas mãos A chave Da vitória Oh Deus lindo Não desista Meu amigo Não Pois não É o teu fim Não Seda Agora Confia Que a história Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você Será Será Muito Feliz Não Seda Não Não Agora Confia Que a história Não vai terminar assim Descanse Em Cristo Fazendo assim Você Será Muito Feliz Sabe o que você vai cantar? Se Cristo Comigo Vai Eu Irei E não temerei Com gozo irei Comigo Vai É grato É grato Servir A Jesus É grato Levar A cruz Ser Cristo Comigo 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 Vai A coisa boa Gente A presença de Deus está aqui Vamos cantar isso gente Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pastor Luiz Hermínio Apóstolo Luiz Hermínio Um beijo no seu coração Pra sempre Quem sabe essa canção aí? Vem pra cá o vocal Bora Alô Alô Ó O Ó Ó A Erguei minha voz e cantou, aleluia. Fico feliz em mim e em tua casa. Erguei minha voz e a dor, eu quero ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Sol vocal. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Nós já vamos começar a fazer a primeira oração da noite A primeira oração da noite é por você que está nessa live Assistindo a gente de qualquer lugar do mundo Acredite A temática desse culto é Você vai contar um testemunho Vou repetir Você vai contar um testemunho Por que pastor? Porque o céu está agindo O céu está fazendo algo grande Desde que você botou no coração De fazer esses três dias de campanha Você sabe que parece que o vento Se levantou mais forte Mas acredite, o Deus que acalma a tempestade Está aqui hoje Está aqui e está aí com você Vou falar em alto e bom som Você vai contar um testemunho E agora nós vamos começar A fazer a primeira oração da noite É a primeira oração da noite e eu vou orar pelas famílias Que estão conosco aqui Tá bom? Se você precisa de oração Fecha os olhos Esquece um pouquinho o celular Agora só ouve a oração Mas esquece aí Segura um pouquinho os comentários E aqui ó Só ouvindo e confirmando Eu creio Eu recebo É minha Essa vitória é minha Irmão, pelo amor de Deus Acredite Aquilo que nós falamos tem poder Aquilo que nós falamos O céu tem poder de selar Então essa noite É a noite de você selar Sua vitória Essa noite É a noite de você sair comigo aqui Dizendo Vou vencer Vai dar certo E eu vou contar um testemunho Em nome do Senhor Jesus Pai Eu sou o teu servo E estou aqui Senhor Num culto de campanha Agora intercedendo por tantas pessoas Que estão do outro lado Pai Já passamos do número De 8.500 pessoas ouvindo a gente Simultaneamente 8.500 aparelhos Não temos a noção De quantas pessoas estão nos ouvindo De qualquer lugar do Brasil Mas Deus Se tem uma área Em que o diabo está atuando São famílias Senhor Famílias estão desesperadas Famílias estão em destroço Famílias estão a ponto de acabar Famílias estão ao ponto Senhor De destruir-se Pai no nome poderoso de Jesus Eu estou lhe pedindo Por favor Desce com muita providência Desce como um grande Age na terra dos viventes Eu creio que o Senhor É o Deus da peleja Eu creio que o Senhor É o Deus da batalha Tu sabes que eu creio Senhor Que quando o teu manto Aparece numa casa Se desfaz todo laço De confusão Todo laço de intriga Todo laço Senhor De discórdia na casa Quantos filhos não obedecem Mais os pais E quantos pais já não compreendem Os filhos Deus quantas pessoas estão dormindo Em quartos separados Sem motivos lógicos Quantos Senhor estão agredindo Uns aos outros Pai tenha misericórdia agora E eu te peço Intervenção agora Deus É intervenção Desce nessa casa Desce na casa dessa irmã Que está aí Senhor Orando comigo agora E dizendo Deus venha cá Venha na minha família Porque às vezes Ela está bem Mas a filha não está O casamento dela está bem Mas o casamento do filho não está E quando eu falo de família Eu envolvo filhos Eu envolvo netos Eu envolvo aqueles Que foram gerados Pelo mesmo sangue Pai no nome de Jesus O Senhor Visite esta casa agora Onde o amor esfriou Onde Senhor A relação é só de amizade Tenha misericórdia Deus E faça um milagre grande Porque é assim que nós cremos Deus se fosse para brincar Eu não estaria aqui Senhor Se fosse para fazer live Qualquer A gente também não estaria aqui Deus Toda sexta-feira Nós estamos com nosso culto De sexta profética Na nossa igreja Hoje era para estarmos lá Com o povo junto Entrando Senhor Nessa batalha Mas somos proibidos Senhor Nós somos Deixados para trás Nós se entrarmos Seremos multados Mas Senhor Ainda temos uma internet Ainda temos um Instagram Ainda temos um Facebook E o nosso povo agora Senhor Ganhou reforço Porque tem muita gente Com a gente agora orando Tem muita gente agora Senhor Entrando nessa batalha De oração Satanás Eu te repreendo Agora Em nome do Senhor Jesus Em qualquer lugar Desse país Aonde você esteja Eu estou te repreendendo Perca as forças Agora Contra essa família Diabo Em nome do Senhor Jesus Eu estou te mandando Ir embora Dessa casa Você não vai fazer mais Essa menina Se cortar Como ela está se cortando Satanás Você vai sair Dessa casa E esse rapaz Não vai pensar mais Em suicídio Satanás Você vai sair Dessa casa E essa miséria Vai sair Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu repreendo Agora Todo espírito De susto De medo Todo espanto Noturno Dessa casa Eu estou arrepiado Sentindo a presença Do eterno Eu sei que Deus Está ouvindo a gente A oração Já ultrapassou Oh glória O céu está entrando Agora em casas Oh bendito Seja o nome De Jesus O céu está fazendo Coisas grandes O céu está agindo O céu está entrando Mudando Refazendo Eita Bendito Seja o nome De Jesus É noite De milagre Na casa De pessoas Famílias Estão sendo Alcançadas Famílias Estão sendo Alcançadas Oh bendito Seja o teu nome Senhor Eu só tenho A te agradecer Porque o Senhor Sempre nos ouve E eu quero Contar um testemunho Deus Eu quero Contar um testemunho Sobre a minha família Deus Eu quero Contar um testemunho Sobre a minha área Financeira Deus Eu quero Contar um testemunho Sobre a minha saúde Deus Eu quero Contar um testemunho Sobre minha vida espiritual Deus Eu quero Contar um testemunho Sobre minha vida Familiar minha vida pastoral, Deus em nome do Senhor Jesus, visite os nossos pastores do Brasil agora, pastores que estão precisando de um abraço teu, porque até agora ninguém foi lá, mas vai lá Senhor, não deixe Deus que essa tempestade que estamos passando, destrua famílias, tenha misericórdia, no nome poderoso de Jesus, eu estou orando porque eu creio Deus, eu estou orando porque eu sei que o Senhor responde Senhor, eu estou orando porque eu sei que o Senhor vive para sempre, eu estou orando porque eu sei que o Senhor ouve, eu estou orando Deus porque eu sei que o Senhor está vivo e vivo para todos sempre, ouve a nossa oração, atende o clamor da tua igreja, visite agora os lares, visite agora Senhor pessoas que querem construir sua casa e não conseguem, e com isso a família entra numa dívida gigantesca, Deus em nome de Jesus, eu quero receber via e-mail, via chat, via inbox, testemunho de pessoas sobre a sua família, haverá testemunho sim, em nome do Senhor Jesus, é assim que eu oro, porque é assim que eu creio, no nome de Jesus, no nome de Jesus, a você que está aí do outro lado, diga comigo, vai ter testemunho, vocês que estão aqui em casa, diga comigo, eu vou contar um testemunho, nós estamos num culto, onde o Senhor promete que haverá testemunho, pastor o que é testemunho, é a bênção contada com alegria, é a vitória contada em detalhes, é o mundo todo sabendo que o céu agiu pela sua família e pela sua casa, no nome de Jesus, receba essa palavra profética que sai na boca desse profeta agora, no nome do Senhor Jesus, creia, o céu te alcança, creia, Deus te vê aí, creia, tua família está sob controle de Deus, no nome poderoso de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vamos cantar gente, cadê o Bap, vem pra cá Bap, vamos cantar, aliás, vamos fazer o seguinte, o Diácono Júnior, Diácono Júnior Mariano, vai ler a leitura da noite, logo após, nós vamos orar, nós vamos orar pela nossa liderança, e assim que a gente terminar de orar pela nossa liderança, nós vamos louvar ao Senhor, pegue a sua Bíblia, porque agora é hora da leitura da Palavra de Deus, Júnior, Saúde a parte do Senhor, a todos que estão aí na live, quero ler a leitura da Palavra hoje, em Abacuque 3, 17 a 19, Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos que não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos corrais não haja vacas, todavia eu me alegarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das serras, e fará andar sobre as minhas alturas, Obrigado pela ouvida. Pastor Cláudio, ora pela nossa liderança, rápido Pastor Cláudio, vamos orar, mais uma oração gente, vamos lá, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Ora aqui, quero saudar a todos, com a paz do Senhor que estão aí nesta live, vamos orar pela nossa liderança, Pai Eterno, Criador dos Céus da Terra, Pai, no nome de Jesus, Pai, Queremos a Ti apresentar, Senhor, o Bispo Manuel Ferreira, Senhor, a Bispa Irene Ferreira, Senhor, Ó Deus, queremos também te apresentar, meu Deus, o Bispo Samuel Ferreira, Senhor, a Bispa Keila Ferreira, Estes homens, meu Pai, que o Senhor levantou, Senhor, para, ó Deus, fazer uma grande obra sobre esta terra, Senhor, E também, Senhor, te apresentamos, meu Pai, do nosso Estado, Senhor da Glória, O nosso Pastor Samuel Mariano, Senhor, Presidente, Senhor, da Adebrais, Também te apresentamos, o Pastor Isabela Mariano, Ó Deus, te apresentamos, meu Senhor, o Presidente, Senhor, da nossa Convenção, o Pastor Dilma dos Santos, Ó Deus, em nome de Jesus, te apresentamos todas essas lideranças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Gente, junta aí, ó, junta aí na live, junta na live, junta mesmo, junta, pode vir pra cá, ó, vem pra cá, Começa a encantar. Gente, é hora de orar, é hora de cantar, canta aí, canta aí, vamos lá? Um, três, vai. Antes de passar no vale, antes da prova chegar, não sabia que havia em mim, essa grande força pra lutar, mas em meio ao furor do mar, Algo lindo eu pude perceber, quem é ouvido pelas mãos de Deus, eu tive ousadia pra dizer, Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, este vale não vai te ver, escondido em Deus, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer, o choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. Eu vou vencer, eu vou vencer, esse vale não vai te deter, escondido em Deus, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer, o choro não pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. Cante na sua casa que você vai vencer, cante na sua casa que você vai vencer, vai vencer. Cante na sua casa que você vai vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Cante na sua casa que você vai vencer, este vale não vai te deter, escondido em Deus, eu vou vencer. Vai, vai dar certo. Cante na sua casa que você vai vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas a vitória virá ao amanhecer. Mandar um beijo aqui, gente, muito grande, nosso todo, da nossa família, um abraço e um aplauso para a nossa querida missionária, Milena e seu esposo que está assistindo a gente, ela não pôde vir hoje, tá, Dodói? Mas no próximo a sexta vai estar aqui dando brado de novo, então vamos aplaudir Jesus pela vida da irmã Milena. Deus abençoe, irmã Milena, a senhora é uma bênção. Um beijo grande no meu querido companheiro de trabalho, pastor Beni. E um beijo em toda a família. Se Deus quiser, próxima semana estaremos juntos em nome de Jesus, viu? Ministrando aqui. Pastor Moacir, agora vai entregar um decreto do céu. Vai entregar um negócio forte aqui do céu. E você que está querendo uma palavra de Deus para o seu coração, você vai ficar quietinho aí porque Deus vai continuar falando com você. Daqui a pouco a gente volta, eu vou cantar, vou ministrar. E eu quero estar junto a você, falando e ouvindo aquilo que o céu tem para nós hoje aqui. Vamos lá, pastor Moacir. Prega, pastor Moacir, entrega o decreto. Gente, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma grande satisfação poder, nesta noite, trazer a vocês uma palavra da parte de Deus ao vosso coração. Em uma campanha que inicia-se hoje, com três das maiores situações importantes hoje. Família, finança e também a saúde. Onde o mal tem atuado de maneira muito forte. Quis Deus colocar no coração do nosso pastor. E eu agradeço a ele por nos convidar para estarmos juntos nisso. de ir contra toda essa ação do adversário. Se o adversário está trabalhando contra a família, nós estamos começando uma campanha hoje dizendo para o adversário que ele pegue a mala dele e bata em retirada. Se ele está atuando na vida financeira, chega a hora dele saber que deu errado para ele. Não vai conseguir vencer. E se ele está atuando contra a saúde, também é hora dele saber que até domingo, a casa dele cai, porque Deus vai entrar com providência. Na vida de todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que está participando, tem milagre de Deus para a sua vida. E o pastor começou a live dizendo sobre testemunho. Todo testemunho tem uma história. E a tua história difícil vai ser mudada, porque haverá milagre de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero deixar uma palavra para essa reflexão que nós vamos fazer aqui nesta noite, que está em 1 Samuel, capítulo de número 30. Eu quero deixar esta palavra para você serei rápido, bem objetivo, para que você, junto comigo, possamos tomar uma posição hoje. Porque tem gente em casa que precisa tomar uma posição para com Deus hoje. Você pode continuar o sofrimento ou você pode, a partir de hoje, mudar a história. E Deus, hoje, hoje, colocou no coração do pastor Samuel esse propósito do nosso presidente para mudar a tua história. e, a partir de hoje, tem mudança chegando na tua casa, tem mudança chegando na tua vida financeira e tem mudança chegando na tua família. está certo? A coisa vai mudar. Não vai ficar do jeito que está. Porque Deus chegou para mudar o negócio. Deus chegou para mudar a história. E o 1 Samuel 30 vai contar a história de Davi com os seus homens, que agora eu não vou entrar teologicamente no texto, porque a gente vai ficar muito tempo aqui e eu quero ser objetivo a falar com você. Davi encontra uma situação que ele não deveria ter participado, mas acabou caindo nela e saiu e deixou a sua família em uma cidade chamada Ziclac, que era território dos filisteus. Ele nem devia estar lá. Está que nem você. Você não deveria estar onde você está. Você escolheu errado, sem direção de Deus. Mas não tem problema, não. Sem direção de Deus, mas hoje Deus chega nesse lugar para mudar a história. Alguém fala assim, vai morrer, vai perecer porque tomou decisão errada. Verdade. A decisão não era essa que você ter tomado. Mas Deus, Ele vai entrar na história hoje da tua vida e muda hoje esse negócio. A decisão errada, Deus vai inverter. Sabe aquele negócio? Deus vai transformar maldição em bênção. E Deus vai te honrar no lugar do teu sofrimento. É ali que Deus vai te honrar. Foi o lugar que você foi humilhado? É. Então, pode chamar para o povo assistir porque haverá mudança de Deus. E aí, vai Davi para uma situação no meio do caminho ele volta porque Deus estava no controle das coisas. Tem hora que a gente não gosta muito, mas Deus está sempre controlando e administrando. Até mesmo quando a gente toma a decisão errada, Deus está administrando pela sua misericórdia. não é? E aí vai, Davi chega com seus soldados e a cidade onde Davi morava é saqueada, é levada os filhos cativos, é levada a mulher, as duas mulheres de Davi, tanto Abigail como a Inoã e é levada ali o que representava de melhor da vida de Davi. Você imagina um homem perder a sua família. Nós estamos vivendo dias hoje e que a gente está perdendo muita gente boa, muita gente que a gente ama e está indo embora. E nós estamos vendo também essa palavra família que a gente desprezou um pouco, não é? Que está fazendo falta hoje. Tanta gente hoje que tem saudade de um abraço, tem saudade de comer um churrasco junto, de ficar junto e por causa de toda essa circunstância da pandemia não pode. Mas quantas oportunidades você teve e não estava nem aí. Não ia visitar a mãe, não ligava, não tinha vontade de um abraço, não tinha vontade de conversar e a circunstância da pandemia fez você valorizar um pouco, lembrar um pouco do sentimento de família. Davi chega com seus homens e perde aquilo que era o principal. Todo homem tem como base a sua família. O homem quando perde a família ele perde a sua estrutura tanto física como emocional. O que aconteceu com aqueles homens? Eles eram soldados homens acostumados a morte e acostumados a percas mas quando mexeu com a família mexeu com eles. Aí diz a história que eles começaram a chorar prantear e o choro era grande e o próprio Davi começou a chorar pela perca. Vou te perguntar uma coisa nos últimos meses quanta coisa você tem perdido? Você já perdeu amigos? já perdeu parentes? Mas tem aquilo que é principal que você corre o risco de perder. Eu vou dar uma palavra profética para a tua vida agora você que está em casa e a peça do divórcio já está pronta porque vocês vão se separar. Eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Pega esse negócio já está pronto para o advogado dar entrada rasga isso hoje porque Deus vai fazer aliança nova na tua família. Deus vai quebrar as divisões que existem. Esse negócio de você estar no quarto e a mulher estar no outro hoje 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 tem resposta de Deus na tua família e a coisa vai mudar hoje Deus vai virar um negócio prepara que a noite vai ser benção porque Deus vai mudar mas tenha coragem uma atitude qual que é? Vai lá pega o documento chama a mulher e fala vamos rasgar esse negócio porque Deus está dando uma palavra profética para a nossa vida aquilo que o diabo ele levou Deus vai trabalhar na nossa vida e nós vamos buscar o que foi que foi embora? Quais os nomes o significado do nome tanto de Abigail como de Oyaná? Abigail era alegria do pai Ayaná era era a irmã do deleite deleite no sinônimo está dizendo prazeira é coisas que animam que alegrem que fazem bem e simbolicamente Davi perdeu os dois a alegria e o prazer aquilo que aconteceu com a tua família ninguém conversa ninguém tem prazer de sentar junto ninguém tem prazer de jantar o diálogo acabou e o adversário está fazendo uma festa mas Deus hoje vai botar essa casa abaixo do adversário porque haverá milagre de Deus sobre a tua vida quando Davi ele começa a chorar com os homens e o interessante é que os homens o povo começa a colocar a culpa em Davi todo casamento quando está em crise uma das primeiras coisas que acontece é a transferência de responsabilidade eu culpo a minha esposa e a minha esposa me culpa pelo que está dando errado ei transfere a responsabilidade não pega a tua parte assume e mude a situação o que Davi fez Davi quando viu o povo até pensando em apedrejar daí falou sabe alguma coisa eu vou mudar esse negócio eu vou parar de chorar parar de reclamar parar de buscar culpados eu vou tomar uma atitude qual foi a atitude Davi pega os homens para a guerra para parar para ir buscar aquilo que era dele de direito mas antes gente ele tem duas atitudes extraordinárias primeiro ele pega o efode vai até o sacerdote consultar o senhor o que era para ele fazer e a resposta de Deus foi tremenda vai porque haverá vitória deixa eu te falar um negócio tudo aquilo que o adversário tem arrancado de você está na hora de buscar de volta e tem uma coisa não é para buscar alguma coisa nem metade não você vai buscar tudo você não vai pegar de nada como disse a Moisés a faraó no Egito não fica uma unha nossa tudo aquilo que o adversário arrancou Deus está dando hoje para você legitimidade e autoridade para você buscar sem medo Davi reúne os homens Deus prepara uma situação do egípcio que é depois o cara que vai guiar e vai orientar e vai levar Davi até onde está suas mulheres e o melhor Davi entra numa peleja árdua mas diz a Bíblia que Davi consegue recuperar tudo filhos filhas mulher toda a família dos seus soldados é devolvido e todo o despojo todo o que eles tinham tirado é devolvido estou a dizer uma coisa para você para mim concluir tem um cidadão meu chamado Elias que passou por uma crise emocional e ele foi para debaixo do zimbro e foi pedir a morte está que nem você na hora da dificuldade ao invés de você tomar uma atitude você foi para debaixo do zimbro ter dó de você mesmo ei ninguém vai ter dó de você querido você precisa tomar uma atitude e a atitude começa hoje a atitude é se levantar é sair e ir para cima ah mas o inimigo é grande o inimigo é poderoso o Deus que está sobre a tua vida é maior do que o inimigo e ele não tem autoridade e não tem poder para impedir aquilo que Deus vai fazer através da sua vida Davi pegou seus companheiros precisou de seiscentos duzentos não tiveram condição de chegar mas a promessa de Deus era de vitória se Davi fosse sozinho vencia a guerra deixa eu te falar uma coisa você não precisa de ninguém você precisa de Deus e Deus é quem vai mudar essa história é Deus que vai te dar vitória então hoje sobre família eu estou dizendo a você vai buscar o que é seu não deixa o diabo rir da sua cara o diabo está fazendo festa lá a festa dele vai acabar hoje porque Deus vai fazer um milagre na sua vida e vai devolver a você tudinho não é para ficar nada não vai buscar a sua esposa vai buscar o seu filho mas eles não querem pega o telefone agora liga para eles porque eles estão esperando o telefone Maceu conhece o negócio chamado perdão Deus vai criar uma situação hoje e haverá perdão sobre a tua casa haverá devolução de alegria haverá devolução de prazer a tua vida vai voltar porque a tua família rapaz é propriedade de Deus o diabo não tem poder e nem autoridade nem legitimidade sobre a tua família quem manda na tua filha é o Senhor Deus do céu e da terra eu deixo essa palavra a você não vai para debaixo do zimbro não ter dó de você mesmo levanta e vai para a guerra porque do outro lado tem gente lá brava brava até a hora que você chegar porque quando você chegar oh glória aleluia a bíblia diz quando você colocar a planta do teu pé é abençoado meu irmão e a hora que você chegar o inimigo vai bater em retirada pense no cara que vai correr chama-se o mal porque você chegou a autoridade de Deus chegou sobre a tua vida e pode gritar lá ei devolve porque essa esposa é minha esse filho é meu o meu lar pertence ao Senhor Jesus recebe essa autoridade de Deus hoje Deus colocou isso no coração do nosso pastor presidente e é de Deus e hoje tem mudança na família porque satanás está destruindo a tua vida financeira você vai ver o que Deus vai fazer com você pastor o que é isso que loucura é essa como é que você fala isso Deus escuta só o que eu vou profetizar sobre a tua vida hoje sobre a tua vida hoje Deus vai fazer algo na tua vida em três dias daqui para segunda-feira segunda-feira alguém vai te ligar segunda-feira e você vai ser impactado e vai lembrar dessa palavra e você vai saber que Deus mudou a história da tua vida em três dias Deus vai mudar é três dias para Deus mudar financeiro saúde e a tua família de volta obreiro da casa de Deus pastor companheiro que está vendo a sua família ser destruída ei Deus vai entrar nesse negócio tu é da vida e Deus e o que é teu será devolvido com juros e correção monetária em nome de Jesus Deus abençoe sua vida muito obrigado meu pastor quando todos os meus medos já não cabem mais em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes não consigo os teus planos compreender mas prefiro confiar sem entender eu creio em ti eu creio em ti eu olho pra ti aleluia aleluia que eu sinto a tua dor nunca 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 se esqueça e o mar eu posso acalmar que eu sei o tempo certo da vitória oh glória oh glória oh glória esse vento é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade quem pega quem pega eu creio eu creio em ti eu cuido eu cuido de ti descansa em mim comece comece a sorrir vocês vocês vão profetizar vamos lá o que eu tenho é bem melhor pois só eu sei do amanhã então recebe um abraço meu pois a tua vida cuido eu cuido eu eu cuido de ti eu cuido de ti descansa em mim comece agora a sorrir eu cuido sinta a presença de Jesus agora tem algo muito forte acontecendo na sua família tem algo muito forte acontecendo na sua casa você nem tem ideia de quantos casamentos estão sendo restaurados agora oh glória a Deus oh glória pastor moaci a nossa geração precisa voltar a acreditar em profetas a nossa geração está buscando profetas se vocês derem uma olhada nesse momento no instagram nós temos muito mais olha muito mais de mil duas três dez mil lives acontecendo e se você perceber as pessoas estão entrando nas lives e saindo entrando nas lives e saindo e a pergunta que não quer calar é por que isso é que as pessoas estão em busca de profetas mas estão em busca de profetas que não enfeite a coisa estão em busca de profetas que tenham uma palavra de fato por que pastor deixa eu lhe dizer uma coisa a sua vitória vem da parte de Deus através de um profeta eu vou repetir isso aqui a sua vitória vem da parte de Deus através de um profeta verdade nós quando decidimos fazer culto online nós decidimos não fazer uma live distraída nós decidimos trazer aquele culto que acontece lá dentro do nosso templo pra cá nós não estamos brincando de igrejinha nós não estamos brincando de culto nem fazendo lives por fazer nós somos os profetas dessa nação temos tentado todo dia ter uma vida com Deus para que nesse momento aqui a nossa palavra tenha peso eu vou repetir pra que você entenda o peso disso aqui você não tem ideia das nossas guerras espirituais você não tem ideia do que a gente tenha aberto mão a gente tem deixado coisas deixado momentos até que seria muito bom pra nós tudo isso a gente fez abandonou para que a gente tivesse não só o título de profeta mas que quando a gente falasse o céu começasse a se mover você não tem ideia de como fazer uma campanha é complicado porque pastor porque todo mundo está fazendo campanha nesse momento agora nas lives todo mundo está em campanha e a pergunta é de onde virar uma campanha séria a campanha que tiver um profeta sério a campanha que tiver uma palavra séria e ouça somos profetas dessa nação e em nome de Jesus profetizamos a restauração da sua família hoje é família amanhã será finanças e domingo será saúde pastor como profeta em nome de Jesus profetizamos que hoje não vai ser amanhã hoje famílias serão restauradas casamentos serão restaurados isso aqui tem um peso profético isso aqui tem um peso pastoral nós não fomos ungidos para ter uma carteirinha nós fomos ungidos para que quando nós possamos falar o céu comece a quebrar cadeias e nesse momento está acontecendo algo muito eu estou arrepiado está acontecendo algo muito forte nas famílias pastor e por que está acontecendo porque você está agindo agora do mesmo jeito que Davi agiu vista o éfode da santidade procura o sacerdote e o senhor vai bradar e vai falar com você eu não gosto de remendar mensagem de ninguém porque a mensagem foi perfeita maravilhosa mas nesse texto tem algo que eu acho lindo Davi faz uma pergunta a Deus e Deus dá duas respostas não entendi pastor Davi pergunta Deus eu posso ir em vez de dizer Deus dizer vai Deus diz assim tu irás e vai trazer tudo que levar o seu talvez a sua ideia de entrar na live foi por uma resposta e Deus está dando duas a você além de você ir para a guerra agora o céu vai recuperar tudo aquilo que você perdeu para a glória e honra do nome de Jesus pegue essa palavra segure ela porque ela é para você mesmo ela é para você que está de longe de perto você que está no Brasil você que está fora do Brasil o céu está agindo no meio da sua família eu quero convidar agora a missionária Simone ela vai orar por pessoas agora que estão com síndromes dentro de casa famílias que estão se acabando por causa de estresse famílias que estão se acabando por causa de falta de sentar na mesa almoçar junto comer junto pastor qual milagre que vai acontecer na minha casa o primeiro milagre que vai acontecer na sua casa é que você vai ver sua família a roda da sua mesa porque essa é a promessa do salmo 128 a família não disse a bíblia não disse que seu filho ia comer na cozinha a sua filha no quarto você na sala e seu marido no terraço a bíblia disse que vocês iam comer a roda da mesa haverá comunhão momento de comunhão começará você não vai entender nada mas todo mundo vai querer se reunir na família na mesa eita pastor é um sinal é um sinal de que Deus começou a agir aleluia no meio da sua casa creio quando você ver isso pode tirar uma foto coloque no instagram e já comece o testemunho já começou aleluia porque eles vão se reunir a roda da sua mesa oh glória a Deus aleluia oh glória a Deus oh glória a Deus pastor mas vai acontecer um negócio doido vai vai porque ninguém aí na casa tem mais tempo de reunir ninguém tem mais tempo de fazer culto doméstico ninguém tem mais tempo de sentar a mesa ninguém tem mais tempo de nada então fica tranquilo você veio então o profeta agora está te dizendo você veio buscar uma resposta e o céu está te dando duas hoje aqui creia nisso pegue essa palavra segure essa promessa eu estou profetizando para pessoas que estão precisando de uma intervenção de Deus na família e agora você vai fechar os olhos vai orar e vai orar profetizando para você dizendo eu creio eu recebo é minha essa palavra campanha é isso gente campanha é o profeta entregando e alguém de baixo recebendo e entrando em propósitos campanha é dia que a gente faz loucura para ver as coisas acontecerem campanha é o dia que a gente faz voto campanha é o dia que a gente entra em desafio campanha é o dia que a gente faz se mandar eu levantar a mão levanta se mandar eu baixar eu baixo porque eu estou querendo eu estou precisando de uma resposta isso é campanha isso é o dia do milagre é o dia que o céu começa a agir e eu quero você agora orando e dizendo é minha vitória eu recebo em nome de Jesus missionária Simone ora aqui pelas famílias para que Deus volte a dar a harmonia da casa em nome de Jesus a paz do Senhor meus queridos eu vou orar por você ó Deus vou orar pela sua vida ó Deus paizinho querido nessa noite pai nós estamos aqui Senhor na tua presença nós estamos aqui para te dizer Deus essa pessoa que está aí do outro lado quantos estados estão aqui reunidos pai ou Senhor talvez pessoas até de outra nação Deus mas nesta oração Senhor eu quero colocar em tuas mãos pai agora pessoas que estão vivendo momentos Senhor de pânico pessoas que estão vivendo momentos de depressão Senhor pessoas que estão vivendo transtornos de ansiedade pai pessoas que não tem suportado mais de sintomas que estão sentindo pessoas que não tem mais o desejo de sair dentro da sua própria casa pessoas que não tem mais o desejo de sair de dentro do seu próprio quarto Senhor pessoas que estão sentindo coisas pai que não sabem explicar eu quero profetizar agora a cura emocional Senhor aquela pessoa que esse senhor recebeu diagnóstico ah Senhor e recebeu uma receita de medicamentos ó pai nessa noite Senhor em nome de Jesus em ir agora a cura visita agora esse quarto Senhor visita agora a casa dessa pessoa esse apartamento Senhor que tem sido um cenário de tristeza de choro de dor de angústia Senhor vá repreendendo esse espírito de morte vá repreendendo Senhor esse desejo de suicídio meu Deus vá repreendendo essa pessoa que tem cortado o seu corpo Senhor essa pessoa que perdeu o desejo de viver essa pessoa que não sabe mais o que é sorrir que olha no espelho e não se se encontra mais não se identifica mais Senhor nesta noite nós damos uma ordem para que o demônio saia deixe essa vida em nome em nome de Jesus Pai essa pessoa que sente tremores essa pessoa que sente arrepios essa pessoa Senhor que sente uma frieza no seu corpo essa pessoa Senhor que sente uma sensação de morte que não sabe explicar o que sente que não tem mais desejo pela vida que não tem mais vontade de trabalhar de estudar que perdeu Senhor os sonhos a esperança que acha que é o fim da sua vida Pai nessa noite restaura Senhor levanta essa pessoa cura Senhor é o que nós estamos aqui te pedindo crendo e agradecendo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus oh que coisa boa oh bendito seja o nome de Jesus oh bendito seja o nome de Jesus glória a Deus oh bendito seja o nome de Jesus não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou estou profetizando pois sua palavra é cura escudo para os que nele crê não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz não há doença glória a Deus nem culpa que fiquem de pé já estamos escrevendo aqui tem gente sendo visitado aqui em casa aleluia 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 hoje é o dia das famílias amanhã amanhã será finanças domingo saúde segunda-feira testemunhos testemunhos aleluia testemunhos testemunhos aleluia amados os nossos cultos estão sendo bênção e nesses nossos cultos nós estamos sempre ministrando ofertas porque é o culto da nossa igreja ninguém é obrigado a ofertar ninguém mas acredite nós temos visto a mão de Deus na vida através de vocês que tem chegado junto abençoado de alguma forma muitos acham até pouco aquilo que eles têm feito mas acredite eu entrei em umas casas de uns pastores essa semana para levar cestas básicas para eles meu coração se encheu de alegria porque de alguma forma Deus está nos usando para abençoar pessoas essa noite sua oferta será diferente não não será uma oferta será um voto você vai fazer um voto pela sua família como assim pastor você vai pegar uma boa oferta e vai dizer senhor eu estou te entregando isso aqui pela minha família oferte pela sua casa sabe um sacrifício que você traz diante do altar do senhor é isso que você vai fazer hoje agora preste atenção escute antes de ofertar antes de passar o pix antes de depositar faça assim Deus essa oferta é pela minha família acredite você ofertou um culto você está ofertando suas finanças agora aí começa a chegar a ordem do céu para começar a virar o jogo na sua vida vai virar porque a oferta que você está mandando está atendendo pessoas e essas pessoas estão orando por aqueles que deram irmão nada resiste a oração é a hora de tu ofertar eu sei que tem gente aqui que pode ofertar cem reais eu sei que tem gente que pode ofertar cinquenta eu sei que tem gente que pode ofertar muito mais porque temos aqui empresários ainda nós temos aqui pessoas que dizem deus meu comércio está parado mas eu vou fazer uma oferta de sacrifício e eu quero você junto agora o pix é contribua pix arroba gmail ponto com se você pode agora vai no teu pix faz um pix para cá agora para que pastor para a gente alimentar famílias para a gente mandar recurso para os pastores do sertão para a gente pagar os aluguéis das igrejas para que elas não fechem e os donos dos prédios não peçam os prédios e a gente fique sem igreja eu estou lutando para que igreja nenhuma nossa pare reformas pare absolutamente nada eu estou te pedindo agora para você entrar não é numa oferta comum é numa oferta de sacrifício tá bom essa oferta é para a ação social da nossa igreja essa oferta é para a continuação da obra de deus aqui no estado da paraíba e você é o meu convidado por favor vem conosco agora eu quero você comigo agora ó contribua pix arroba gmail ponto com ou você pode mandar no outro pix também contribua conosco arroba pix arroba gmail ponto com contribua conosco arroba gmail ponto com contribua conosco arroba gmail ponto com ou contribua pix pastor quero uma conta da caixa econômica eu vou te dar agência 21 24 operação é 013 a conta é 9720 dígito 0 9720 dígito 0 agência 21 24 a operação 013 agora irmãos preste atenção é uma oferta de sacrifício pela sua família tá quando você for colocar a oferta depositar fazer pix ou seja o que for você for fazer irmãos primeiro valoriza tua família entrega no altar algo que te custe alguma coisa coloca no altar algo que seja bom tanto pra você se sentir como se você tivesse ofertado o seu melhor agora você vai ofertar o que há de melhor e o que há de melhor em você pastor vou dar cinco reais é o seu melhor mesmo pastor vou dar mil reais é o seu melhor mesmo porque essa semente será pela sua família isso é campanha você vai entregar agora uma oferta pela sua casa senhor isso aqui eu estou te entregando no altar do senhor porque isso aqui é uma oferta pela minha família pela minha família semei no reino agora semeia no reino e o céu é poderoso o suficiente pra te abençoar tá hoje me deu uma vontade muito grande de fazer algo até coloquei nos stories a quem dera que as coisas estivessem normal nós ganhamos um som aqui ganhamos um som tava na minha casa até hoje mandei já preparar só que esse som precisa de um carrinho não precisa ser novo um carrinho velho mesmo e tem um carro aqui que o rapaz tá vendendo por 10 mil pra que pastor eu quero colocar esse som em cima eu não sei quantos vão comigo mas eu quero sair pelas ruas orando por famílias que estão desesperadas gente o maior problema agora tá aqui e se nós profetas ficarmos em casa a coisa não vai funcionar eu tô precisando de um carro pra sair pelo meio da rua com um carro de som com um sabe um som em cima e a gente com as mãos pra fora do carro não pode parar não pode aglomerar não pode fazer culto vamos montar um carro de som o carro que a gente tá querendo é um celta que custa 10 mil reais e eu tô doido pra Deus usar alguém pra que a gente saia pelo meio da rua orando pelas pessoas abençoando pessoas pastor eu posso dar 50 eu posso dar 10 eu posso dar 20 irmão se todo mundo que tá na live fizer alguma coisa a gente consegue comprar esse carrinho botar esse carro de som em cima sabe vem o outro carro atrás com cesta base que a gente vai passando vai orando já que eles não querem que a gente pare a gente faz correndo a gente faz andando pastor proibir carro a gente loca um helicóptero é irmão loca um helicóptero bota aquele headphone em cima e começa não ceda agora não tem boquinha não fi a Adebrais Paraíba não vai abrir da parada o céu está do nosso lado então pra isso tudo eu preciso que você coopere pra isso tudo eu preciso que você me ajude eu sei que tem gente aí que pode dar 100 que pode dar 200 que pode dar 50 que pode dar 10 que pode dar 5 eu sei que você pode então por favor seja um braço nessa obra hoje aqui seja alguém que vai dizer pastor eu estou com você aí pastor vai na frente que a gente vai aqui segurando a corda tá você não sabe a guerra que nós estamos enfrentando interna a guerra silenciosa a guerra dos poderosos a guerra dos críticos a guerra daqueles que entram na internet pra criticar o que a mão direita faz mas querendo ver não precisa mostrar não precisa fazer não sei o que e o resultado é que se a gente nunca vi tanta live pra que tanta live e agora é pedindo oferta e é não sei o que irmãos eu não estou nem aí pra quem critica porque quem critica não faz e quem faz não tem tempo de criticar eu tenho vocês que a gente está contando com vocês eu tenho uma igreja local eu tenho o nosso povo que até hoje não deixou de ofertar de dizimar de fazer as coisas só que agora eu estou chamando o Brasil que me acompanha estou chamando pessoas que estão comigo para a gente entrar nesse propósito se tem algum empresário mais doido do que eu aqui que pode doar o carro pra gente montar o carro de som e sair pelo meio da rua me doa irmão pastor não estou sentindo nada não precisa sentir nada só doa o carro e deixa eu fazer a obra de Deus o nome de Jesus tá bom é um carrinho velho pra gente botar o som em cima ó sair pelo meio do mundo profetizando o irmão colocou aqui esse carro já é do senhor eu creio eu creio e não é meu não tá eu quero botar no nome da igreja tudo da igreja pra quando a gente precisar em qualquer bairro em qualquer cidade a gente tem uma ó um carrinho pra ir lá quem crê nisso aqui irmão vai que daqui pra segunda-feira Deus use alguém né nós vamos falar sobre esse carrinho nós vamos falar Deus vai nos dar e a gente vai sair pelo meio do mundo tô nem aí irmão vamos entregar olha e mais uma coisa amanhã a mulher se prepare amanhã vamos comprar mais material pra fazer cesta básica porque o que tinha lá a gente mandou pro campo mandou pro estado resolveu e eu passei lá hoje acabou açúcar acabou arroz acabou feijão acabou o café e amanhã nós vamos comprar de fardo em nome de Jesus porque Deus vai mandar hoje pra que amanhã a gente compre monte mais cestas básicas eu tô muito feliz porque tem muita gente dizendo que tá dando cesta básica aí mas é uma cesta de um quilo de cada coisa é um quilo de cada coisa eu faço meu Deus do céu amém pela ação mas dá pra fazer um negocinho melhor não dá irmão Simone a gente é chique meu irmão a gente até até sardinha coqueiro até bombrinho é e teve um teve um aí que até sabonete de não sei o que foi o menino ó irmão teve uma cesta tão grande que eu disse pega uma lá pra casa que essa tá bonita fazer o bem mas fazer bem feito gente pelo amor de Deus é tanta gente pedindo pra fazer cesta básica mas eu tô pedindo em nome de Jesus vamos fazer um negocinho melhor né gente vamos fazer uma coisa decente que dê pra pessoa passar pelo menos um pouco mais de 15 dias essas cestas mal assombrada aí tá errado em nome de Jesus vamos fazer cesta boa e pra fazer isso nós precisamos da sua contribuição ó vai lá no pix contribua pix arroba gmail ponto com tem outro pix pastor tem contribua conosco arroba gmail ponto com pastor e a conta agência 21 24 a operação é 013 a conta é 9720 dígito 0 tá essa é a conta da caixa econômica fia presta atenção o que tu fizer o céu está vendo não se importe com o tamanho se importe é que você está dando o seu melhor agora faça o melhor o melhor e o melhor amém gente amém mi maior quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história pois eles não conhecem teu sofrimento se agarraram só ao teu momento de glória quer saber isso não é novo isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé aconteceu assim e apesar de serem escolhidos homens santos cheios de Deus suas histórias tiveram seus momentos ruins quem aplaudiria Davi pelo adutério que cometeu é que você só lembra quando o gigante quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu é que você só lembra quando o mar abriu Israel passou é sempre assim o momento é o que importa a história poucos se interessam em saber mas entregando pela minha família em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus mas Deus te viu quando você bateu na porta bateu chorou insistiu e ninguém veio atender mas Deus estava escrevendo você chorando e Deus escrevendo você caindo e Deus escrevendo se levantando e Deus escrevendo cabeça quente e Deus escrevendo atordoado e Deus escrevendo desesperado e Deus escrevendo ele nunca abandonou você quando você chorou oh glória oh glória quando você sorriu quando você caiu e não importa quem não quer saber ele sabe ele viu e gosta de você o momento pode até sumir em nome de Jesus seja abençoado seja próspero que o céu se abra e que a terra respeite a tua semente de sacrifício agora em nome de Jesus a sua história a você a você que ficou conosco até agora que o Senhor te abençoe a você que contribuiu a semente pela sua família é um propósito é um desafio é uma campanha pela sua família a você que contribuiu a você que entrou naquele desafio do carro comigo irmão tomara que chegue e muita gente acha que é um rio de dinheiro que vem não é meu irmão o céu sabe o que a gente tem feito e o esforço que a gente tem feito mas a você que gostou da ideia da gente montar um carro de som para a nossa igreja tá e a gente sair pelo meio do mundo abençoando famílias que estão presos dentro de casa com medo me ajuda vambora vamos fazer algo grande eu acredito que o céu vai usar muita gente ainda para fazer coisas maiores do que aquilo que foi feito você crê nisso irmão então vem vem com a gente contribua faça o seu pix faça o seu depósito faça ó e o povo tá entrando na ideia aqui o carro já tá chegando não empolga um doido não que eu tô avisando depois vocês vão ver esse carro de som montado aí aí pronto não empolga o doido não vai dar certo amém pastor ronaldo vai orar encerrando a campanha de hoje amanhã eu vou estar esperando todo mundo às oito horas da noite tá pedir ao bar que chegue mais cedo amanhã e vamos fazer o apelo gente pelo amor de deus sangue de jesus tem poder ó o apelo quem vai fazer o apelo hoje vai fazer o apelo o irmão gledson o irmão gledson evangelista gledson vai fazer o apelo irmão preste atenção se tem alguém aqui que quer voltar pra jesus agora tá se tem alguém aqui que quer entregar a vida a cristo quer voltar pra jesus eu tô te chamando aqui agora por favor tá você vai colocar o seguinte presta atenção pra você entender ó você vai colocar assim ó eu quero voltar pra jesus só coloca isso só escreve isso que é pra gente contar quantas pessoas estão entendendo o propósito de deus nessa live ó a mara oliveira já tá dizendo aqui eu quero voltar tá se você quer voltar pra jesus a hora é agora tá bom pastor um irmão depositou os 10 mil eu não sei quem foi esse irmão quem foi esse irmão que depositou inventou depositar o dinheiro do carro não faço negócio não faço negócio desse comigo não meu coração não tá muito bom não pra essas coisas não viu 10 mil reais é o celtinha vou comprar o celtinha e botar o som em cima ninguém vai segurar a gente quem tá crendo nisso aqui irmão a adebrais paraíba vai ter um carrinho de som e outra coisa eu tô falando carrinho de som porque o carro é pequeno mas o som é lapada o som é pancada quantas pessoas já tem aqui gente quantas pessoas já tem aqui ó no da igreja tem gente voltando que eu tô vendo a andrea aqui a nisa a nilza tá então cada um pega um celular vai vendo quem já disse aí quero voltar tá e vai contando aqui gente bora cadê o gledson vem gledson rapidinho meu filho e a pegada é essa bora a paz do senhor jesus a todo povo de deus que está nessa live neste momento estamos aqui unidos e reunidos querendo que você volte para a casa do pai você que escutou a mensagem do senhor você que escutou os louvores eu quero te dizer que Deus ele tem um projeto na tua vida volta para jesus volta para a casa do pai aleluia deus ele tem projeto deus ele quer restituir aquilo que aos teus olhos não tem mais jeito aquilo que aos teus olhos está perdido ei eu quero te dizer volta para jesus esta noite vem para o lugar de onde você nunca deveria ter saído você que está afastado do caminho do senhor você que está triste você que está detido em casa você que largou seu ministério por uma palavra que foi proferida eu quero dizer esta noite é noite de reconciliação com deus volta para jesus vem fazer parte de novo da casa do teu pai o teu pai está de braços abertos para te receber esta noite aleluia deus ele quer ter encontro com deus esta noite volta para jesus esta noite aleluia estamos aqui para orar pela tua vida glória a jesus aleluia volta para jesus deus ele tem algo novo deus ele quer restituir o teu ministério deus ele quer restituir a tua família deus ele quer fazer aquilo que aos seus olhos é impossível aquilo que aos seus olhos não tem mais jeito deus ele tem jeito para aquilo que está aos seus olhos perdido aleluia vem coloca aí eu quero voltar para jesus eu quero voltar para a casa do meu pai aleluia assim ele quer que recebe esta noite assim de braços abertos como aquele homem aquele pai recebeu o filho pródigo aleluia coloca aí eu quero voltar para jesus porque deus ele tem algo novo para você aleluia vai contando aí vai dizendo aí quantas pessoas tem aceitado jesus esta noite tem voltado 16 pessoas vai colocando aí 16 pessoas queremos chegar a 20 a 20 pessoas aleluia volta para a casa do teu pai deus está de braços abertos ele quer colocar aleluia uma veste nova ele quer colocar um anel no teu dedo ele quer colocar aleluia uma sandália nova nos teus pais nos teus pés o que você quer dizer ele quer colocar um revestimento espiritual sobre sua vida ele quer colocar um anel no teu dedo te dando a honra aleluia de servir ao senhor aleluia ele quer colocar uma sandália nova nos teus pés o que quer dizer essa sandália ele quer que você comece a trilhar um novo caminho ele quer que você comece aleluia vai colocar em prática o teu ministério o ministério que você largou por uma palavra por uma pessoa que te machucou uma pessoa que não te entendeu aleluia volta para Jesus você que está sofrendo você que está com seu casamento aleluia destruído ei Deus ele quer restaurar o teu lar Deus ele quer restaurar a tua família você que está nas drogas você que está detido volta para Jesus porque Deus ele faz em nome de Jesus vem meu pastor assuma que o posto ele tem Jesus 23 23 pessoas 23 que maravilha 24 24 pessoas bora lá gente eu quero você de volta para Jesus 24 pessoas já Viviane está dizendo aqui eu quero voltar 25 que coisa linda gente que coisa linda bendito seja o nome de Jesus para sempre Jesus está se chamando 25 é vamos terminar nos 30 vamos terminar nos 30 tem 30 tem 30 tem 30 bora tem mais aí põe aí eu quero voltar para Jesus escreve aí está na hora de você voltar para Jesus é agora a noite é essa bora venha 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 viverei Olha que legal Por isso é que eu estou 20 e... 28, gente 28, falta 2 Aleluia Falta 2, pra gente completar 30 hoje aqui Em nome de Jesus 30 almas Com Cristo Para sempre Viverei Viverá Em você Faltam 2 Quero 2 Bora 29, chegou mais um Amanhã nós teremos Culto de novo Campanha de novo Às 8 da noite 30 pessoas chegaram pra Jesus 32 32 Ô glória Ô glória a Jesus 32 pessoas Pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Fazer live e esquecer do apelo, irmão Perder o propósito Esquece isso Live sem apelo? Não, tem que ter É a oportunidade de Deus trazer pessoas Tem gente que tem vergonha de levantar a mão na igreja Mas aqui Não tem vergonha de escrever Tô querendo voltar Então vamos lá Jesus está trazendo Quantas pessoas, gente? 33 33 33 vidas Jesus salvou nessa noite E agora pastor Ronaldo Vai orar Agradecer a Deus por essas vidas Pedindo a você Que está em qualquer lugar do Brasil Que pode nos ajudar Mandando um pix Pra que a gente compre comida pro povo Atenda os pastores E resolva a questão Predial da nossa igreja Pra que a gente continue todas as obras E a obra do Senhor cresça Nos ajude com uma oferta Agora quando for ofertar Oferte pela sua família Porque hoje A campanha é pela sua família A morena flor Está dizendo Eu quero voltar Olha aí Aleluia Vamos embora minha filha Vamos embora Vamos lá Vem a pastor Ronaldo Olha aqui Glória a Deus Queridos A paz do Senhor Deus abençoe a todos Todas as vidas Que se entregaram pra Jesus Deus abençoe a todas As pessoas que nessa live Entenderam a mensagem O propósito Deus abençoe o pastor Que trouxe nesta noite A mensagem do céu Para a glória E a honra No nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar então Pai de amor Nós te louvamos E agradecemos Pai por tudo Pai Pela palavra Pela vida Dos teus filhos Que nesta noite Voltaram pra ti Pai É bem verdade Que o nome deles Estão escrito no livro Da vida do Cordeiro Senhor Eu acredito Pai Piamente Que a festa do céu Por estas vidas Que voltaram Para tua presença Pai Muito obrigado Por todos os irmãos Que estão aqui presentes Pai Dando a força Orando Intercedendo Obrigado por tudo Pelas tuas mãos Gloriosa Poderosa Tremenda Que está aqui conosco Tuas mãos Ensanguentadas Nos abençoando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Deus abençoe a todos Em nome de Jesus O amor de Deus Nosso Pai A graça de Jesus A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todo O povo de Deus Desde agora E para sempre Todos dizem Amém Aleluia Até amanhã Gente Até amanhã Até amanhã Oito da noite Campanha Hoje foi família Amanhã Finanças Domingo Saúde Beijo no coração Pastor Moacir Obrigado Aqui Orem pelo Pastor Moacir Mensageiro da noite Siga ele no Instagram Também Deus abençoe Obrigado E amanhã Amanhã Pastor Júnior Feitosa Está pregando aqui Você vem também? É honrar o Senhor Então boa Vamos estar juntos Propósito Júnior Três dias de propósito Benção pura Beijo gente Até amanhã Se Deus quiser Amo vocês Obrigado